Música Águas Lindas de Goiás, uma cidade com mais de 200 mil habitantes e apenas duas empresas de ônibus para atender a demanda de toda essa comunidade. E o resultado de tudo isso não poderia ser diferente. Manifestações e protestos aqui na BR-070. Moradores de Águas Lindas, na manhã desta última sexta-feira, fizeram duas manifestações. A primeira ocorreu na entrada do bairro Morada da Serra, aonde atearam fogos em pneus. A segunda aconteceu nas proximidades do setor Guaíra, aonde pneus foram queimados impedindo a passagem de veículos no local. A falta de empresas de transporte público teria gerado esses protestos. A nossa equipe foi às ruas para saber da população se realmente faltam opções quando o assunto é transporte público no município. Se botasse mais ônibus, ou se não a empresa aumenta os ônibus, porque não tem ônibus aqui não. É muito devagar, muito pouco. Quantas horas mais ou menos, quantos minutos ficam na parada esperando o ônibus? Até a hora, uma hora e meia, meia hora. Depende do momento que eles liberam o ônibus lá. Aí é difícil. É por isso que o pessoal faz protesto aqui. Agora tirou as empresas, ficou só a Taguatu e essa torre de UTB, aí nunca mais botou outras empresas. É vocês moradores que acabam sofrendo com isso. Todo mundo aqui. Quem não tem carro, sofre com essa situação. Ônibus cheio? Ônibus cheio, lotado. Só que nessa parada, principalmente, é só lotado. Vem esperar o ônibus, o cara aqui, sai arrastando você e dá roubando. Igual eu disse, ele me dá roubando no chão aqui, ficou uma banda do lado de fora e outro lado de dentro. Me dá roubando, joguei até sangue da minha boca pra fora. E aí ficou por isso mesmo. Isso é uma situação complicada pra você. Isso aqui tá muito complicado aqui, você nem imagina aqui. A gente tá louco pra fazer uma barquete de nada aqui. Onde bateram o rapaz aqui, quase mataram o rapaz aqui, você tá sabendo, né? E aí todo mundo aqui tá fazendo, tá querendo fazer barquete de nada para as coisas no diretor. Porque você passa 40, 50 minutos pela rotação aqui e quando ela passa, nós ficamos dizendo, tá atrasada pra um táxi, entendeu? Os motoristas tudo ignorantes, derrubam você da rotação. É isso que eu quero te falar. Nosso país não tá com nada não. Eu não queria que o nosso país ficasse assim desse jeito não, sabia? Complicado. E como tá complicado. Não matei nenhum dia de trabalho, todo dia eu ia, mesmo com greve, esperava na fila liberar. E sempre, nunca perdi nenhum dia de trabalho. Não tem o que dizer dos ônibus aqui não. Então o resultado aqui é esperar, ter paciência. É esperar, ter paciência, que a gente vence e consegue chegar no trabalho. Música 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 Música